Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês o passo a passo como tá fazendo esses quadrinhos, gente. Olha só que legal. Esse quadrinho que tá super em alta, né? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz e essa imagem aqui eu imprimi, tá? Você vai lá no Google e coloca quadro com a palavra gratidão, com a palavra fé, vai aparecer. Assim é só você imprimir, tá? Esse aqui eu fiz com uma folha inteira e eu fiz o acabamento assim, ó. Eu tenho que arrumar melhorzinho porque como foi o primeiro não ficou lá grande coisa, né gente? Mas o primeiro nunca fica 100%, né? Aí eu imprimi também aqui a palavra fé, que depois eu vou estar fazendo também com a palavra fé. E esse que eu vou estar fazendo com vocês hoje, assim gente, eu que escrevi, tá? Eu escrevi, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Você pode estar criando, gente, ó. Ah, eu mesmo escrevi, minha letra não é muito bonita, mas eu achei que ficou bom. E aí, esse daqui eu cortei um pedaço da folha, porque eu achei que ficou sobrando muito branco aqui e eu não ia fazer mais nada aqui embaixo, então eu cortei. Então, tá com 27 essa folha aqui minha, tá? E a folha é folha de sulfite, gente, tá? Aquela folha A4, sulfite, tá? Ou fisco, tem gente que chama assim. Aí você vai pegar um EVA da cor que você quer e vou estar fazendo com esse azul. Aí você põe a folha assim, ó, no meio do EVA. E pra cortar aqui, o espaço que eu deixei aqui do lado, ó, é da largura de uma régua, tá? Fui marcando aqui, ó, dos lados e embaixo também, da largura de uma régua, tá bom? Então, o espaço aqui é isso. Aí aqui nós vamos cortar tiras. Eu cortei também da largura da régua, mas você pode estar cortando tiras com 4 centímetros, se você preferir, tá? Que eu acho que vai ficar muito bom também. O próximo que eu vou fazer vai ser com 4 centímetros. Mas esse aqui tá da largura da régua, que é, quer ver? Acho que não chega a 3,5. Vamos medir aqui. É, quase 3,5, tá? Aí você vai medir aqui, deixa eu pôr pra cá, peraí. Você vai medir aqui, né, aqui embaixo, mede aqui, mede dos lados e corta as tiras, tá? E esse daqui eu não vou fazer com esse acabamento assim, não, que eu achei meio trabalhoso. Eu gosto de coisa mais fácil, tá? Pra passar pra vocês, até pra fazer mesmo. Então, eu vou tá colando a minha folha aqui. Colando não, gente. É, grudando, porque na verdade eu vou usar fita dupla face. Eu achei que ficou melhor do que passar cola, tá? Então, eu vou fazer assim, gente. Eu vou pegar aqui em cima. Como essa tira aqui minha passa um pouquinho de 3, né? Pra 3 e pouquinho. Você precisa centralizar essa folha aqui no meio, tá? Então, eu vou marcar 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. Vou marcar 3 centímetros embaixo. E depois eu ainda vou tá centralizando ela direitinho, tá? 3 centímetros aqui. Pra mim, sabe mais ou menos onde eu vou tá colocando a minha folha. Ó. Aí, ó, sobra um pouquinho. Tá vendo? Eu marquei, ó, 3 aqui, ó. Fiz um pontinho aqui e fiz um pontinho lá em cima. Aí você coloca, centraliza direitinho. Vai ficar um pouquinho acima do 3 aqui. E vamos vir aqui do lado. Também assim. E vamos tá centralizando aqui. 3 aqui. Deixa eu ver se dá pra deixar com 3 aqui. Um pouquinho mais pra cá. Então, é, vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui. E vou marcar aqui. Agora, gente, eu vou tá passando a fita aqui atrás, ó. Eu vou... Eu não fiz com cola ainda, mas eu não sei se com cola vai ficar bom. Vai ficar muito grosseiro. Não sei. Porque com a fita fica bem... Eu gostei. Ficou bem legal. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui em cima. Vou colocar a minha fita aqui. Aí você procura por bem, assim, esticadinha. Tá? E vou cortar aqui. Então, eu vou fazer isso, ó. Colocar a fita aqui. Vou colocar a fita aqui dos lados, nos quatro... Os quatro lados, tá? Nos quatro... Tá? Já vem pra vocês verem. Prontinho, gente, ó. Já colei a fita dupla face. E já tirei também, tá aqui. Tá com a colinha aqui pra grudar, tá? Aí, agora, eu vou fazer assim, ó. Aí, a gente vem aqui e vê onde tá a marquinha aqui que eu marquei, os três centímetros. E aqui do lado também. Então, eu vou ter que centralizar aqui, tá? Ver bem direitinho. E põe. Aí. Faz isso. Ó. Olha só como é que ficou. Pode até deixar assim, tá? Já tá um... Já tá pronto o seu quadrinho. Mas, pra ficar mais bonitinho, nós vamos tá colocando essa tira aqui do lado. Aí, eu vou tá colando também tudo com a dupla face. Vou passar a dupla face aqui, ó. Passar a minha dupla face aqui nessa tira todinha. E vou tá... Pra mim tá colando aqui dos lados, tá? Eu vou fazer isso. Olha, gente. Eu já colei, então, aqui dos lados, tá? Aí, ficou assim. Agora, nós vamos tá colando aqui embaixo. Então, eu pego a tira aqui, ó. Como eu não vou fazer com aquele... Se você quiser cortar aqui, teria que ter cortado antes. Assim, eu vou fazer do jeito diferente pra ficar bem mais fácil e bem mais prático pra gente, tá? Então, nós vamos pegar... Então, nós vamos pegar... Opa! Nós vamos pegar nossa tira. Vamos colocar aqui certinho, ó. E eu vou tá cortando aqui, ó. Aí, você marca certinho. Encostando ali direitinho e corta aqui, tá? Pra poder fechar. Depois, gente, que a gente terminar esse quadrinho todinho... Se ficar passando algum pedacinho, alguma coisinha, nós vamos tá acertando, tá? Então, aqui, ó. Eu cortei... Deixa eu cortar melhor aqui. Cortei meio tortinho. Eu pra cortar reto só uma negação, né? E vou tá colocando a fita aqui também. Ó. Faço assim, gente, ó. Faço a fita assim, tá? E vamos soltar aqui. Cortar aqui. Aí, você passa bem assim a mão, ó. Pra poder grudar bem no IVA. E ficar fácil também de levantar aqui a pontinha. Essa pontinha aqui, ó. Às vezes, dá um trabalhinho. Ó. Pronto, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou... Colocar aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Tá bom? Prontinho, gente. Agora, ficou prontinho o meu quadrinho. Olha só. Ó. Colei aqui, ó. Certinho. Aqui também. E aí, depois, eu fui só acertando algumas partes que ficou passando. Mas, tá prontinho pra colocar na parede. Aí, você pode tá colando com... Se você quiser colar com a dupla face, você cola. Só que a dupla face, assim, é uma... É uma fita que gruda bastante, meu. Não dá pra tirar assim. Às vezes, ela fica até uma marca na parede. Que ela cola bastante. Aí, tem a opção dessa fita adesiva aqui. Que eu só tenho ela verde. Mas, tanto faz, tá? Que ela gruda também, mas é um pouquinho mais fraca. E tem essa aqui também, que é... Que é plástica. Tipo um durex, tá? Uma dessas, você pode tá colando. E, gente, aí vocês usam a criatividade. Né? Vai criando suas próprias frases. Ou, se quiser, chega na internet. Eu acho super lindinho esses quadrinhos. Então, gente. Minha dica de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desses quadrinhos decorativos feitos com EVA. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.